O governo divulgou hoje a primeira estimativa do PIB gaúcho calculada pela FIP. O primeiro trimestre de 2018 fechou com o produto interno bruto estimado negativo, menos 0,8%. O principal setor de queda foi o do agronegócio, que não foi compensado pelo crescimento da construção civil e do comércio. Se o país está crescendo 5% e nós não, tem que ter alguma coisa errada conosco. E se é o contrário, também estamos muito bem. Não é o caso, parece que o Estado aqui segue o que está acontecendo no resto do país. A fundação privada foi contratada para substituir o trabalho antes feito pela FE, que teve as atividades encerradas pelo governo. A FIP adequou a metodologia às informações disponíveis. É que o IBGE rompeu o acordo com o Estado, que repassava dados sigilosos à VE. Para o novo coordenador, a essência do resultado é a mesma. O que mudam são variações nos trimestres. Quando a gente olha para a distribuição do crescimento ou da queda da economia em cada um dos trimestres, nós temos uma volatilidade menor. O que significa essa volatilidade menor? Se você tem num trimestre que subiu 2%, no outro que caiu 2%, ou a gente tem dois trimestres que ficou no 0 a 0, então você tem o mesmo resultado, mas um mais volátil do que o outro. Provavelmente as diferenças que a gente vê na evolução da série é porque eles não dispõem dos dados que fazem com que a gente possa procurar o efetivo peso de alguns produtos e de algumas atividades que na economia gaúcha são bastante importantes nos trimestres. Por exemplo, a soja, porque não tem os dados que o IBGE fornecia para a FE, nós vamos ter um dado mais pobre do ponto de vista da informação para avaliação da economia do Estado. O pagamento do contrato com a FIP de R$ 3,3 milhões está suspenso por decisão do Tribunal de Contas do Estado. O governo pretende apresentar as explicações ao órgão de controle para validar a nova metodologia e o pagamento pelo serviço terceirizado. Nós recebemos a comunicação do IBGE e solicitamos, ou fazer isso, que encaminhamos um ofício de pedido de reconsideração. O Estado não podia ficar também refém de uma metodologia que ela pode ser, o cálculo pode ser feito com metodologia semelhante e chegar a um resultado bastante consistente. Legenda Adriana Zanotto